na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. 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 Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata. De segunda a sexta, meio dia e quinze, na TVCHD. Pulseira de Prata. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Salve, salve, meus amigos! RCN Esporte, na sua tela da TVCHD, também na Cultura FM, claro, nas redes sociais. Tô aqui, diretor. Ó, neste final de semana, o Três Lagoas Esporte Clube foi até Campo Grande, numa partida aí contra o Fênix. E no jogo, tá aí, rapaziada, sub-17. No jogo, tá aí, ó, o Daniel, conhecido entre eles lá como Fanta. Ele foi disputar uma bola e teve aí afundamento no crânio, rapaz. Pensa numa coisa dessa. Ele foi encaminhado para a UPA. Olha aí a situação do menino aí. Foi encaminhado para a UPA em Campo Grande. Já teve alta. Tá tudo bem. Agora vai ficar de molho aí por alguns dias. Ô, Fanta! Saúde aí, meu irmão. Cuidado, hein? Pelo amor de Deus. Bom, o time do Três Lagoas acabou vencendo aí o time do Fênix por 3 a 2. Com os gols e expulsões de Gabigol e Jô, Flamengo e Ceará empataram no Maracanã. Diante de mais de 64 mil torcedores no Maracanã, Flamengo e Ceará empataram em 1 a 1 neste domingo. A frustração foi rubro-negra, pois além de perder a chance de diminuir a distância para o líder Palmeiras, que tropeçou na rodada do Brasileirão, o time de Dorival Júnior não teve uma boa atuação. Os gols foram do centroavantes Jô e Gabigol e ambos foram expulsos por reclamação na etapa final. Com o resultado, Flamengo foi aos 44 pontos na tabela e segue a 7 de distância do Palmeiras. Já o Vozão, que não vence as 6 rodadas e teve a estreia de Luxo Gonzalez, está com 28. No estádio Antônio Ascioli, o Atlético Mineiro retomou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, ao superar o Atlético Goianiense por 2 a 0. A equipe comandada pelo técnico Kuka começou a construir sua vitória no final da etapa inicial. Quando o Keno recebeu a bola na ponta esquerda, cortou para o meia, se livrando de três marcadores, e bateu colocado para marcar um belo gol. O triunfo do Galo foi confirmado aos 12 minutos do segundo tempo, quando o Eduardo Sacha cruzou de direita para o Hulk conferir de primeira. Com este resultado, o Galo conseguiu voltar a vencer no Brasileiro, após uma derrota e um empate, e alcançou os 39 pontos na sétima posição. Já o Dragão viu a sua situação ficar ainda mais complicada, permanecendo na vice-lanterna, com apenas 22 pontos. Como pode, né? O Atlético Goianiense lá na zona de rebaixamento, e venceu o São Paulo na Copa do Brasil. Ô, diretor, me explica isso aí. Cara, meu Deus do céu, vamos para lá. Ó, estou aqui. Corinthians e Internacional também empataram no 2x2, lá no Itaquera. Em uma partida muito movimentada, o Corinthians e o Internacional ficaram no 2x2, na Neokímica Arena, na tarde deste domingo, e perderam a oportunidade de assumirem a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, que continua nas mãos do Flamengo. O Internacional abriu o placar com menos de um minuto de bola rolando, quando o alemão recebeu dentro da área, cortou o zagueiro Gil e bateu na saída de Cássio. Mas o timão mostrou força e virou o placar ainda antes do intervalo. O empate veio aos 12 minutos, quando, após cobrança de escanteio, Gil escorou para o meio da área, onde Balbuena aproveitou para superar Daniel. Quatro minutos depois, o time da casa chegou ao segundo. Quando o Roger Guedes chutou, o goleiro Daniel defendeu parcialmente e Yuri Alberto não perdoou. A partida permaneceu aberta, com as equipes criando oportunidades de lado a lado. Até que aos 21 da etapa final, Alan Patrick, que entrou no intervalo, acertou um belo chute da entrada da área para dar números finais ao marcador. E amanhã, no RCN Esporte, a gente vai saber tudo sobre a Libertadores, porque na véspera de feriado, terça-feira, tem o Palmeiras no jogo decisivo pela Libertadores da América. Tem que precisar vencer o Atlético Paranaense. Dessa vez, o jogo é lá no Allianz Parque. O Palmeiras vem com força total para essa disputa. Então, amanhã, a gente vai saber como foi o treinamento. Inclusive, ontem, o Palmeiras já se representou. Jogou no sábado, não teve folga no domingo. Já se apresentou com foco total para essa partida decisiva da Libertadores da América. Tudo certo, então, diretor? Por hoje é só. Até amanhã. Tchau! Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.